Ana Paula, você tá correta, não tem coisa pior do que você tá falando, você tá seguindo um raciocínio, aí tem gente do teu lado, tá correta, e outra coisa, a Ana Paula tá chegando pra botar ordem na casa da Câmara, porque isso sempre aconteceu, os vereadores sempre fizeram uso da tribuna, no pequeno expediente, no grande expediente, no horário de liderança, no horário de liderança dos partidos, né, aquela história toda, mas olha, vou dizer uma coisa, sempre aconteceu, antigamente quando o jornal ainda era impresso, né, o vereador falando lá, o vereador fumava, que podia fumar ainda no plenário, fumando, o jornalzão lá, como se nada tivesse acontecendo, como se a sessão não tivesse acontecendo, a pior coisa do mundo é você tá falando e, né, Edvaldo, não é, fala a verdade, Edvaldo, é a pior coisa do mundo, precisa gravar essa risada do Edvaldo, viu, Rampas, né, gravar pra soltar aí, você tá falando ali e o cidadórionis, porque, 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 correto, Ana Paula, esse foi o primeiro momento que a Ana Paula ficou brava ontem na sessão da случай. Transcrição e Legendas Pedro Negri